O que você vai ouvir agora é altamente contagioso Bora piranhas O que ela quer, faz o que ela quer Derejim, Felipe Andrade Xeriquinha, toca xeriquinha, toma xeriquinha, toma xeriquinha, toma xeriquinha Vai parar doente, eu meide, vai melhor no ninguém Meu batido me mandou pra casa Deu a tua hora da manhã Pra eu dizer que é meu barro Teu tomo com ninguém, vai se enda Seu desande começa aqui Felipe Andraci 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 Felipe Andraci